Olá, hoje vamos falar a respeito do hiperparatireoidismo. Meu nome é Arthur Vicentino, sou cirurgião de cabeça e pescoço. Quando nós falamos de glândulas endócrinas da região do pescoço, logo nos vem à mente a glândula tireoide. Mas hoje eu vou falar sobre outra glândula, que apesar do nome e da posição, tem uma relação um pouquinho mais distante com o funcionamento da tireoide. O nome dessa glândula é paratireoide, na verdade são quatro glândulas em geral, tem duas de cada lado, uma em cima e uma embaixo, que ficam logo atrás da tireoide. Mas como eu disse, elas não têm um funcionamento relacionado com a tireoide, ela está mais relacionada com o metabolismo do cálcio, com o equilíbrio do cálcio no nosso organismo. O cálcio, como nós muito sabemos, está relacionado com a parte da dieta, nós precisamos ingerir uma quantidade de cálcio diariamente, uma parte desse cálcio é excretado pela urina, ele acaba saindo na urina e acaba também saindo nas fezes, não é completamente absorvido. Mas o cálcio dentro do nosso organismo tem várias funções importantes. Uma das funções mais importantes é a produção de minerais para a formação dos ossos. Então o osso tem bastante cálcio, é importante que a gente tenha um estoque de cálcio para que os ossos possam ser fortes e nós não desenvolvamos nenhuma doença, por exemplo, osteoporose, osteopenia. Outra localização que a gente precisa muito do cálcio é na musculatura. Nos músculos do nosso organismo, inclusive no coração, que bate o tempo todo, que precisa ter cálcio para funcionar, o cálcio é importante para manter esse tipo de movimento, esse tipo de contração e, assim como os outros músculos, também precisa desse sal mineral para que a contração aconteça de forma adequada. O cálcio também é importante em várias outras reações do nosso organismo, por exemplo, na transmissão dos impulsos nervosos e outras várias situações. Então é importante que nós tenhamos cálcio em quantidade adequada, nem aumentado, nem diminuído, em todas as partes do nosso organismo. Quando a paratireoide funciona de forma inadequada, na maioria das vezes a gente vê uma situação que nós chamamos de hiperparatireoidismo, o que nada mais é do que o aumento da produção do hormônio da paratireoide. Normalmente, o hormônio da paratireoide faz com que o cálcio do sangue se eleve. Então, se a gente tem o aumento da produção do hormônio da paratireoide de uma forma disfuncional, de uma forma patológica, uma doença, nós fazemos com que o paratormônio suba bastante e que o cálcio do sangue também suba bastante. Mas esse cálcio do sangue vai subir muito, baseado na retirada principalmente de cálcio do osso, na alteração da excreção do cálcio pelos rins e na alteração da absorção de cálcio pelo intestino. Então, quando o PTH sobe, o paratormônio sobe e nós temos uma elevação do cálcio, a gente pode ter vários distúrbios também no nosso organismo. Algumas coisas bem comuns que podem acontecer, são principalmente alteração, formação de pedra dos rins, a gente pode ter calcificações extra-ósseas, ou seja, fora dos ossos, a gente pode ter formação de acúmulos de cálcio, a gente pode ter alterações do hábito intestinal, pode ter mudanças do padrão comportamental até das pessoas e a gente pode ter, em casos um pouco mais avançados, a gente pode ter até fraturas patológicas, osteoporose, alterações mais importantes quando a doença se agrava um pouco mais. Não é todo caso de hiperparatioidismo que precisa ser operado. Alguns casos mais leves e que são a maioria, são casos assintomáticos, a gente acaba só descobrindo com exames de sangue ao acaso, em check-up, etc., ou pedidos por outros motivos. Na maioria desses casos, não é necessário partir para uma cirurgia. A gente pode só acompanhar, só observar e ver ao longo do tempo, entender ao longo do tempo se é necessário que a gente faça uma cirurgia ou se o paciente vai ficar estável daquela maneira. Mas quando nós temos alguns critérios específicos, nós precisamos pensar no tratamento cirúrgico porque já pode estar acontecendo alguma disfunção no nosso organismo. Então, alguns dos critérios aí, eu vou citar alguns deles para que a gente possa pensar, né? Quando o paciente tem um hiperparatioidismo e começa a ter alterações mais significativas, ele precisa partir para um tratamento cirúrgico. Principalmente, quando o cálcio começa a se elevar demais, então a gente tem, por exemplo, o cálcio acima de um ponto do limite superior do método, né? Quando a gente olha no exame, o normal, por exemplo, até 10.3, o paciente começa a ter 11.3 ou mais de cálcio. Isso é um dos critérios para operar. Pacientes abaixo dos 50 anos, pacientes que têm cálculos urinários, pacientes que têm osteoporose, pacientes que têm alguma outra alteração já desencadeada, piora da função renal, já desencadeada por conta dessa alteração do cálcio. Nesses casos, nós pensamos na cirurgia. Eu vou gravar um outro vídeo, né? A gente vai postar aqui na nossa rede social, falando a respeito do tratamento especificamente do hiperparatioidismo primário, para vocês entenderem um pouquinho melhor da técnica. Mas hoje era isso que eu queria contar para vocês. Então, se vocês conhecem alguém que tem esse diagnóstico de hiperparatioidismo, ou que tem cálculo urinário de repetição, que tem osteoporose sem uma outra causa especificada, peçam para eles procurarem um médico especialista, um endocrinologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, para que nós possamos fazer a avaliação adequada e aproveitem para compartilhar aqui o conteúdo do nosso canal, para curtir os nossos posts, os nossos vídeos. Inscrevam-se aqui para que a gente possa aprender cada vez mais sobre o mundo da cirurgia de cabeça e pescoço.